Oi, tia, oi! Vem comigo, que eu vou ali fazer uma visita numa casa agora, que possivelmente pode ser que seja, o nosso barracão. E eu quero que vocês acompanhem comigo e falem o que vocês acharem. Meu Deus do céu, como eu ia? Eu acho, pode ser que seja lá, vamos ver. O aluguel lá tá um pouquinho caro, mas vamos ver. A gente consegue resolver que é imobiliária, onde é imobiliária, onde eu aluguei essa casa aqui. A gente consegue um pesquisar na larga. Então vem comigo, vem revisar a casa comigo. Gente, ó, esse aqui é o Salvador, dono da imobiliária, onde eu aluguei minha casa. Agora não vai ver o salão, a casa é grande agora. A gente tá ali vendo, a gente vai sair aqui pra ir ver a outra casa agora, que possivelmente vai ser o barracão. Vamos ver o que a gente consegue arrumar lá, vamos ver, fazer visita, vamos ver o imóvel, né? Quem quiser alugar e casa aqui na Zona Leste, só procurar lá a imobiliária de Salvador. Vai dar atenção, especial. Vai falar que veio por mim lá, e é isso aí. Lá tem bastante casa pro lugar, você que tá precisando aí, sem muita burocracia, né? Geralmente aí... Sem fiador, seguro fiança. É isso aí. Só pagar nada tá certo. Pagou nada tá certo, apagou o calçãozinho, casinha aí, sabe aí tudo direitinho pra vocês, tá bom? Super recomendo pra vocês, e é sobre isso. Acompanha o vlog aí, que hoje tem bastante coisa pra mostrar pra vocês. Oi, gente, acabamos de chegar aqui no espaço. Acabamos de chegar aqui na casa. Olha só pra vocês poderem ver a fachada. Grandona. Essa casa tá equivalente a uns 700 mil? Quem dera! Eu que 700 mil, fio, eu nem trabalho mais. Vamos ver, vamos ver... Olha aqui a garagem. Entra com o meu papo aqui. Ó, aqui que é uma garagem, tem a outra que tem outra garagem. Tá vendo? Gente, olha aqui, ó. Tem esse espacinho aqui. Esse aqui é um espacinho da garagem. É, pra fazer alguma coisa aqui também. Tem mais a outra lá, né? Tentar ver a outra aqui. Tem mais essa? Tem como a gente entrar nessa? Vamos ver. Mas será que por onde que entra nessa? Nossa, acho que no bolsinho, hein? Oi? Esse aqui é o espaço, tá com infiltração. Mas o cara falou que vai arrumar. Vamos ver, cara. Dá pra vocês verem comigo, que aí eu vejo com vocês. Toca a garagem, tá com a garagem. Ó, tá vendo? E aqui ainda tem passagem pra ir para pra plantar aqui, ó. Entendi. Duas entradas. A garagem é um pouquinho baixo, mas eu acho que dá pra... Aqui no caso do carro é muito grande. A quando? A Zanda Fé, cá, vê aqui a Zanda Fé. Vamos lá em cima. Vamos ver aqui. Vamos lá em cima ver a casa agora. Tá dando coisa. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Olha o outro espaço. Vamos ver aqui, ó. Aqui é a parte que tem a parte de cima, ó. A gente tem mais esse espaço aqui, ó. Ah, esse espaço aqui é bom também, eu acho. Ó, tem mais esse espaço aqui também, gente. Ó, tem mais esse aqui também. Se não chover, aqui é bom, né? Se ele conseguisse cobrir, ficaria top também, né? Ah, mas o dele também acontece. Se eu jogasse uma cobertura aqui, fazer um salãozão. Já vou um salãozão. Ah, eu falei porque tá vazando embaixo. Aham. Tá vazando por causa daqui, ó. O cano tá entupido ali, o cano. Entendi. Onde tá vazando? Esse cano tá entupido aqui, nem embaixo. Fazendo o piscando aqui, ó. Acaba com a casa. É verdade, fica meio... Aqui, ó. Vamos ver aqui a parte do fundo aqui, ó. Aqui é a parte de corredor, ó. Dá pra não cair, hein, Salvador? Salvador tá de boleto, gente. Não cai. Gente, a faxina que vai ter que dar nisso aqui. Meu Deus do céu. Gente, olha esse espaço. Dá pra colocar tempo aqui, dá pra sentar... Ih, dá pra colocar uns negócios aqui bacanas, hein? Olha. Olha a cachoeirinha, gente. Olha, dá pra montar um negócio pica aqui, hein, gente. Olha, dá pra montar um negócio pica aqui, hein, gente. Aqui dá pra botar tempo, fazer uma aldeia bafônica de caboclo aqui. Montar um negócio bem aqui, hein. O seu cachorro? Meu cachorro é gigante. Ô, eu gostei, eu achei. Eu tô achando maneiro a casa, eu acho. Vou molhar toda a casa, mano. Vou molhar. Mas vai ficar com o preço. Tá trancado embaixo ainda. Tá trancado embaixo. A casa é grande, assim, não pode deixar. Não, não posso deixar aqui. Eita. Tô comentando agora aqui na outra parte. Ó. Mas a filação tá dando, que é pra lá pro fora também. É, tá dando uma filtraçãozinha, né? Olha, essa parte da sala tem que arrumar bastante coisa nessa casa, né? Ó, gente, aqui tá o banheiro. Um dos banheiros. Pra arrumar também. A casa tá precisando de bastante reforma, ó. Lá em cima, mas tem também. Vamos ver daqui. Quarto com suíte, ó. Aqui tem um quarto com suíte. Tem alguém de santo com do in. Tem vários quartinhos pra ela. Só não tem lavabo, né? Não tem coisa nele. Ah, mas tem que colocar um polio de chuveiro. Tem o cano de chuveiro. Tem o banheiro. Tem o outro banheiro. Tem que botar uma portinha também. Ó a cozinha. Ó, cozinha. Aquela parte da lavanderia. Aqui é a parte da cozinha. Vamos lá em cima agora. Vamos ver lá em cima. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima aqui, até eu subir. Oi? Pode me dar uma vez? Tá. Gente, vamos subir aqui. Vamos ver a segunda parte da casa. Aqui, basicamente, já fica todas as questões das eletricidades, né? No caso, tem um isolamento. Aqui, na verdade, essa parte aqui de cima já é a parte da telha, né? Aí? Aí? É. Que bom. Uma de mal. Já é a parte com a telha. Queria que no caso desse, só veio baixar. Aqui é um outro quarto. Aqui também é uma outra distraçãozinha. Pode fazer um quarto, uma roupa de santa, as coisas. Aqui fica o banheiro. Eu gostei desse banheiro aqui, ó. Tudo no vídeo, ó. O banheirinho. Aqui é um outro. Aqui é um outro. Você não quer que se fazia? Aqui se fechava. Porque dava pra fechar e fazer duas. A parte de cima, então. Porque aqui em cima, na verdade, eu precisava só de fazer, na verdade, o quarto individual. Ih, ainda tem um cofre ainda, gente. Ih, tem um cofre ainda, ó. Ô, meu Deus. Tem um cofre ainda, ó. Ai, ai. De guardar dinheiro tudo em casa, hein. Oi? De guardar dinheiro tudo em casa, hein. Deus meu Deus. Eu me desculpado. Os caras roubam ele aqui. Aqui? Ah, você gostou, hein. É, aqui é bafio. Casão da porra, filho. Acho que é, aqui eu fui lá no depósito. Lá no depósito? Ah, é. É, irmão, fica bem aqui, meu. Vou puxar aqui, ó. Oi, gente. Acabamos de chegar aqui no espaço. Acabamos de chegar aqui na casa. Olha só pra vocês poderem ver a fachada. Grandona. Essa casa tá equivalente a quê? Uns 700 mil? Quem dera! Eu que 700 mil, filho. Eu nem trabalho mais. A parte de cima, no caso, é a segunda varandona, né? Segunda varanda da parte de cima. Ó. Aqui também a outra parte, também do imóvel. Dá pra vocês, dá pra vocês verem melhor por aqui, gente, ó. Aqui, no caso, seria a partidinha de cima. Bom que todas as partes da casa, elas se ligam, né? Na verdade. Eu gostei, gente, assim. Não tem problema, não tem problema, não. Tem bastante coisa com... Tem muita chave nessa casa. Tem muita chave. Agora aqui, né? Deixa eu ver pra você aqui, ó. Aqui é aquela parte que ainda tem uma partidinha. O que foi aqui, ó? Se não quiser, pode chamar eu. Ah, tem um corredorzinho. Partidinha do corredor. Ah, é bom que aqui é uma avenida. Ah, é uma coisa de subir. Arrasou. Eu gostei muito da partidinha de trás ali, que dá pra botar as coisas do axé no chão, sabe? Eu gostei muito dessa partidinha aqui, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que Deus me livre, hein? Já deve ficar na conta, que rende. E, ó, eu aparentemente gostei muito. Agora a gente tem que ver a situação, porque, tipo assim, tem que melhorar muita coisa na casa. Tem. Tem, tipo assim, igual esse daqui. Tem que começar a tampar essas coisas, né? Eu amei muito o espaço. Eu amei de verdade. Oi? Minha perna se levou. É que eu não perurou essa perna, não, velho? Nossa, eu caí de novo. De novo. Ah, que mais forte essas piações, ó. Aqui também tem coisa de luz, também que a gente tem que dar uma arrumadinha. Porque aqui, ó. Aqui eu posso jogar uma sala. Vou jogar uma salinha aqui pra subir. Aqui é o quarto da Eloriçá, do Bih. Ai, ai. E aqui eu posso jogar. Eu posso jogar um quartinho de santo aqui também. Um quarto de santo aqui. Um banheiro. Aqui eu posso jogar uma sala. Azul. Vocês conseguiram ver, gente? Essa aqui é a parte de trás, ó. A parte de trás. Aqui dá pra fazer uns negócios também. Eu, principalmente, eu amei essa partezinha aqui, ó. Eu amei essas coisinhas aqui, ó. Dá pra poder fazer algumas coisas aqui também. Eu, tipo assim, eu amei. Eu amei, amei, amei. Bastante reforma pra ser feita. Bastante coisa pra ser arrumada, né? Mas eu creio que, tipo, a gente consegue fazer isso, né? Vamos ver quanto que a gente vai conseguir fazer isso aí. Só com o dono da casa. Às vezes as melhorias que precisam ser feitas. Ele falando, a gente bota pra quebrar. Nossa, ali dá pra fazer uma aldeia também, ó. E é verdade, porque já tem ali o negócio. Você viu? E aqui você faz um salão, só um salão. Dá pra cobrir também. Dá pra fazer uma aldeia aqui mesmo, de verdade. Dá pra fazer uma aldeia e ficar tranquilo. Sobe por ali. Aqui, sabe o que você fazia? A única por aqui, você fazia por ali, subia ali também. Porque vai ali, ó. Fazia um burinho. A caixa da água vai botar aqui. Vai, a caixa da água vai botar aqui. Ih, é verdade, olha lá. A caixa da água tá quebrada. Vai ficar com essa bagagem que a gente tá falando, ó, que tá quebrada. Tem essa e tem mais duas. Aqui tinha uma bomba aqui, ó. Tem aqui, ó. Tá vendo? Tem que ver como que ativa, né? Isso. Acho que tinha aqui, acho que ele tirou aqui. Tá vendo aqui, ó? Ah, tá. Deixa eu ver essa parzinha aqui que eu não vi. Aqui tinha bastante pé, né? Tinha. Tinha tirada. Isso aqui é a outra parte. A gente sabe aquela partezinha dali. Agora a gente tá vendo a outra parte, que é a que divide o muro, né? A fachada da parte de trás. Bonitinho, eu gostei. Quer dar pra subir por aqui também. Uns quatro mil. Aonde? Só que eu parava o seguinte. Quando eu fui passar pro meu aqui, que ela falou, não, não, não. Ai, que diabo. Ela falou, não é cringe. Ela falou, por mim, alugava. Aí minhas irmãs não vão deixar. Ah. Ô, meu Deus do céu. Não, isso já tá tranquilo. Eu não entendo. As pessoas têm que ter entendimento. É que tipo, mano, ele quer pegar o dinheiro. Evangelho, ele tem um sério problema em alugar pra macumbeira. Eles têm que entender que o aluguel sendo pago, a casa sendo bem cuidada, tá ótimo, mano. Tá ótimo. Aí, aqui tem outro negocinho, né? Você segurou? Isso. Ah, e também tem mais um, ó. Pra fazer... É, mais um também. Pra fazer as plantinhas. Ih, até aqui o sal. Dá pra fazer a entrada por aí mesmo. E já vai sentar lá. Uhum. Aí a garagem, ó. A garagem? Uhum. É a cara lá, ó. Não conseguia abrir. Se dá pra tocar aqui, dá pra tocar lá em cima. Se ele subir lá, aquela parte, dá pra tocar lá também. Ah, vou mostrar pra vocês a garagem, hein? É, seria a parte, tá? Com infiltração, mediante a estrutura do local que tem que arrumar, no caso, né? Ah, mas a gente tem que arrumar. Essa aqui é uma parte. Essa aqui é outra pauta. Ah, sim, gente, ó. Ué, gente. É agradável, é grande, ó. Gente, é agradável, é grande. Vou fazer um negócio... Vou fazer um negócio bapho aqui. Gente, tô indo pra casa agora. Sabe que Salvador... Me pegou na minha casa e ele me deixou no meio do caminho. Ai, Salvador, você vai estar assistindo esse vídeo aí. Você vacilou, hein? Agora eu tenho que subir a pé, gente. Ele me trouxe aqui na imobiliária. Ele está vendo aí a questão da forma de alocação. O que acontece? O cara do imóvel, ele quer 3.500 reais de aluguel. Eu achei o preço salgado. A gente está tentando ver se ele consegue fazer por 2.000. Mesmo assim, a irmã vai penar pra pagar, mas... A gente está na fé. Maria Mulamba é rainha. E ela dá conta de tudo e presta conta, né? Porém, a gente tem outro detalhe. Eu estou procurando e vendo outros imóveis. Se você que assistiu esse vídeo e chegou aqui até agora... Souber de algum imóvel grande... Pra poder alugar... Me fala. Por quê? A casa está precisando fazer um monte de reforma. E o cara quer que... A reforma do local... Fique por conta do locatário. De quem está alocando. Eu falei pra imobiliária. Eu falei pra arrumar isso daqui... Vai gastar em média... 20.000 reais. Eu não tenho... 20.000 reais... Pra poder... Dar assim... Pra eles, entendeu? Então... E eu não acho injusto eu arrumar um imóvel que não é meu. Um imóvel que é dele. Então quem tem que arrumar um imóvel é ele, né? E... E aí foi isso. Mas... Vamos que vamos. Vamos botar pra quebrar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente também na busca. Provavelmente não deve ser esse imóvel. Né? Que a gente vai ficar. Mas estamos aí... Na busca aí por... Ah... Pro local. Mas eu gostei bastante. O local é bem grande. Dá pra fazer... O que eu quero fazer. Dá pra fazer um negócio bacana. Porém, o precinho tá bem salgado ainda pra irmã. Irmã ainda não é rica. Irmã ainda tá ralando horrores. O dia que a irmã estiver ganhando 6, 7 mil... Por mês... Aí tá ótimo. Mas a irmã não ganha isso ainda. Infelizmente. Mas nós estamos na luta pra isso. E bora pro vídeo. Bora pro vídeo, não. Bora pra mais um dia de luta. E é sobre isso. Vamos botar pra quebrar. Aguardo vocês no próximo vídeo.